para te fazer como você dorme à noite você pega rápido no sono não você demora ou você pega rápido você acorda várias vezes à noite a queda cansado no outro dia outra pergunta que eu tenho para te fazer você deita de noite parece que a energia de todo mundo desceu em você ali quando você deita na cama parece que você você virou o Batman e ali você tá pronta para correr uma maratona que que já sentiu isso chega e eu tenho energia de noite eu não tenho energia de dia eu tenho energia de noite e aí chega de noite você quer fazer tudo mas aí bate aquela preocupação meu Deus daqui a pouco vai amanhecer e eu não fiz nada meu Deus daqui a pouco vai começar o dia e eu não dormi eu não descansei eu vou tá cansado e eu sei que amanhã vai ser aquela briga aí começa aquele diálogo interno e começa a te dar aquele desespero para dormir e aí que você não dorme quem tem esse problema aqui você tem esse problema fica até o final desse vídeo aqui que você vai aprender muito e talvez você aquela pessoa que você até já passou por isso mas hoje você tá tão cansada de não dormir que hoje você só quer dormir você dorme 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 e não descansa essas duas pessoas têm uma qualidade de sono ruim isso significa que a sua glândula pineal ela está como se fosse atrofiada e e por que que isso acontece por causa das toxinas e por causa da inflamação no seu corpo se você não limpar se você não desinflamar o seu corpo esquece você não vai conseguir ter aquele sono maravilhoso da quele sono que te descansa ter aquele sono que te desinflama muitas pessoas acham que o sono é é simplesmente para você dormir e não é o sono é para desinflamar seu corpo sabe aquele computador seu que quando você vai abrir um tanto de coisa assim ele vai ficando ele vai ficando lento para caramba e aí ele trava se aperta ele não responde ele não funciona de jeito nenhum começa a dar um monte de mensagem de erro aí o que que você faz você reinicia se desliga e liga de novo ou coisa que é uma coisa maravilhosa né você desliga e liga de novo e a coisa volta a funcionar que é uma maravilha a coisa volta a funcionar o negócio volta ali a todo vapor volta a funcionar bonitinho e aí você começa de novo a mexer nele o sono é tipo isso sabe é tipo o reset do seu corpo você aperta ali e aí você começa a desinflamar o seu corpo e aí por que que tem gente que emagrece fácil porque tem um sono de qualidade porque tem gente que não tem depressão que não tem transtorno emocional tá que é equilíbrio dorme bem o sono é essencial para resetar todas as funções do seu corpo e você é resultado dos seus hormônios então se você não desinflama esquece tá você vai estar sempre cansada cansado você nunca vai ter a sensação de que descansou sua memória vai começar a ficar um lixo seu seu raciocínio vai começar a ficar lento se você não faz isso que eu tô explicando bonitinho aqui esse processo desinflamatório vai piorar cada dia mais mas fica tranquilo que hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita milenar maravilhosa com açafrão tá vai açafrão nessa receita aqui e apenas uma xicrinha desse chá milenar aqui 20 minutos antes de você dormir vai fazer essa mágica acontecer vamos fazer um meu desafio sei que sofre de estudo independente se você toma remédio aí e vou trios ou pedem não sei o que dona areia você toma essas coisas errada tudo escreve aqui se você aceita o meu desafio sete dias vamos fazer sete dias e aí você volta aqui para me falar se você lê nos comentários dos outros vídeos você vai ver o tanto de depoimento de pessoa fala do Renato tô muito melhor do Renato eu consegui do Renato melhorou o Renato porque isso funciona eu te desafio vamos lá sei que tá achando que não vai funcionar eu vou te ensinar um mega chá aqui um chá fantástico você vai fazer e eu te garanto você vai dormir descansar e além de tudo ainda desinflamar seu corpo só escreve aqui se você aceita o desafio já aproveita inscreve-se no canal aqui tá para você participar dessa comunidade que leva saúde as pessoas todos os dias eu recebo vários depoimentos aqui maravilhosas histórias lindas de pessoas que precisavam de remédio não conseguia viver sem remédio de jeito nenhum remédio para dormir remédio para ansiedade remédio para depressão remédio para estômago começou a me seguir porque alguém compartilhou um vídeo esse vídeo chegou a pessoa começou a seguir e gente tudo voltou a funcionar maravilhosamente bem porque desinflamou o corpo e tudo de graça tudo fácil qualquer pessoa pode fazer então participe da nossa comunidade aqui compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp compartilhe esses esse vídeo aqui com seus amigos com as suas amigas com as suas inimigas também vamos fazer o bem para todo mundo e deixa o seu like aqui que quando você dá o like você melhora a visibilidade desse vídeo e outras pessoas vão ter a oportunidade de salvar a vida delas você que não me conhece eu sou doutor Renato Silveira sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha sou especialista em nutriendocrinologia e sou também farmacêutico Bora lá aprender a nossa receita Bora lá então vai ser assim ó a noite tá antes de você dormir eu preciso que você esteja pelo menos uma hora de jejum tá com uma hora depois do seu jantar no mínimo de preferência duas horas e meia quatro horas sem comer nada para tomar esse chá bem antes de dormir mesmo Renato qual que é a principal função desse chá a principal função desse chá aqui é estimular um neurotransmissor em você que chama gaba quando você chega à noite naquele estado de agitação que eu falei aqui com aquele pensamento assim na velocidade máxima acelerado você não consegue frear esse pensamento de jeito nenhum você não consegue frear a sua angústia de jeito nenhum e muito menos sentir o cheiro do sono é porque você está com uma dopamina com cortisol e com adrenalina muito acentuados e nesse processo que você fica muito acelerada nesse processo que você fica muito ligada o que que acontece você precisa de frear e tem um neurotransmissor que é o gaba que ele é o freio do nosso sistema fisiológico e esse chás essa receita que eu vou te ensinar aqui ela vai te ajudar muito a gerar esse freio a parar a não ficar nesse processo assim acelerado desesperado de noite você precisa de gaba Qual que é o primeiro chá que você vai preparar a noite é o chá de valeriana o chá de valeriana tem muitos estudos mostrando que ele é eficaz no tratamento contra a insônia e no tratamento para você ter uma qualidade de sono melhor tem pessoas que não sofrem de insônia mas mesmo assim essas pessoas dormem mal essas pessoas dormem dorme dorme e acorda cansadas então não é não é apenas insônia tá é a qualidade do sono e para ter uma qualidade você precisa de gaba e os estudos mostraram que a valeriana ela consegue liberar a substância que aumenta gaba aumenta o gaba então a valeria a valeriana ela tem bioativos que aumentam a produção de gaba tá então nós vamos usar essa valeriana para ela liberar gaba e também outras propriedades da valeriana ajuda você a aumentar aí o tempo do seu sono pessoas que tomam valeriana começa a dormir mais elas você que dorme 5 horas você vai dormir 6 você que dorme 4 você vai dormir 5 você vai perceber que você vai dormir mais horas do que que você dormia quando você usar a valeriana tá e vai diminuir também a quantidade de vezes que você acorda durante a noite que que você vai fazer você vai pegar aí 200 ml de água fervendo e você vai colocar duas colheres de sopa da raiz de valeriana seca tá duas colheres você vai deixar lá tá você vai colocar a raiz de valeriana lá e você vai deixar ela repousar de 10 a 15 minutos tá tá bom de 10 a 15 minutos para que ela consiga liberar ali todas as substâncias tá bom e outra coisa que a gente vai usar aí é a erva-cidreira você já deve ter ouvido falar a erva-cidreira também ela consegue evitar o seu processo de destruição do gaba quando a sua dopamina sobe muito quando o seu nível de adrenalina de cortisol tá muito alto começa a destruir gaba e quando você destrói o gaba você vai ficando mais ansiosa porém a erva-cidreira ela tem uma propriedade que é como se fosse um tipo de antioxidante que consegue proteger por seu gaba não ser degradado então nós vamos usar aqui também aí a erva-cidreira tá Renato qual a quantidade a mesma coisa você vai colocar junto da valeriana que eu falei uma colher de folha seca uma colher de sopa de folha seca da erva-cidreira você vai deixar de repouso tá uns 10 a 15 minutos de preferência para soltar tudo aquilo ali mesmo aqueles nutrientes que a gente precisa aqui e aí agora antes de dormir você vai colocar uma colher de chá de açafrão da terra muito importante você colocar açafrão da terra porque existe os curcuminoides no açafrão que é um potente tá neurodesinflamador e por isso ele acaba com a neuro inflamação causada pelo excesso de dopamina excesso de cortisol é que nenhum músculo sabe quando você malha muito 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 pesado você sente aquelas dores quando você fica ansiosa ansioso demais quando você não dorme é como se a sua parte neural é como se a sua parte nervosa tá se o seu seu sistema nervoso ficasse inchado ficasse inflamado por isso que você fica fica agitado irritado você precisa de desinflamar e as curcuminas do açafrão da terra tem uma ação direta tem uma ação direta no teu sistema nervoso tá é direta mesmo então por isso que a gente tem que colocar só a valeriana com a erva-cidreira vai ajudar vai ajudar mas não tem uma ação anti-inflamatória que ela é tão forte ela vai conseguir estimular gaba mas não desinflamar aqui a importância de você usar o açafrão da terra além dos outros benefícios aí que a curcumina tem pessoas que tomam esse protocolo relatam a melhora no processo de artrite de artrose fibromialgia inflamação porque quando você dorme você melhora toda a sua saúde agora se você tá enfrentando um problema para dormir e muito grave há muito tempo você tá desesperada vamos supor que você faz isso aqui durante cinco dias e não melhora nada aí você tem que realmente fazer um protocolo mais completo você precisa tirar as toxinas que atrapalham mesmo a sua produção de melatonina você tem que fazer um ciclo de chá você tem que fazer a higiene do sono aí você vai ter que seguir um protocolo como eu não consigo atender muita gente mais aliás até pouquíssimas pessoas eu desenvolvi um guia para dormir melhor que é muito barato que uma consulta minha que é um protocolo meu e você consegue resolver o seu problema aí muito fácil tá chama guia para dormir melhor ali eu coloquei tudo passo a passo do que você tem que fazer para desinflamar o seu sistema fisiológico para você melhorar a qualidade do seu sono para você ter aquele sono reparador e aí você vai conseguir sair desse transtorno de ansiedade dessa depressão você vai conseguir emagrecer porque se você não dorme seu corpo não funciona não adianta você fazer dieta não dormir bem você vai ganhar peso tudo de novo não adianta ser tratado a depressão sem dormir com qualidade tá remédio não cura insônia o que faz a insônia sair é uma glândula pineal funcionando é você você tendo melatonina no seu corpo para para fazer você dormir com qualidade e desinflamar o seu corpo então você quer resolver esse problema de vez se essa receita aqui não consegui resolver o seu problema adquira o guia para dormir melhor tá ou se você quer fazer algo completo mais rápido que é que que é muito mais certeza que vai te ajudar adquira já tá aqui na descrição fiz um preço acessível para todo todo mundo ter acesso tá o meu compromisso com vocês é ajudar vocês através da medicina naturalista a restaurar a saúde de vocês meu propósito é isso então eu trago para vocês aqui um conteúdo gratuito fácil que todas as pessoas podem fazer e também eu procuro trabalhar pesado para que o monte alguns protocolos que você tenha acesso tá de forma fácil que não comprometa a sua vida financeira então tá aqui aqui ó é só apertar na descrição adquira você já recebe na hora já e você já começa a sua transformação tá bom beijo no coração de vocês tchau tchau